A Secretaria de Saúde de Minas Gerais planeja vacinação contra a covid-dezenove já a partir de janeiro de dois mil e vinte e um. O secretário de saúde Carlos Eduardo Amaral prestou esclarecimento sobre a atuação da pasta durante evento na Assembleia Legislativa, onde adiantou que o estado trabalha com mais de uma possibilidade de tipo de vacina. O governador Romeu Zema anunciou nesta quarta-feira, dia vinte e cinco, que o estado já dispõe de um plano de contingência para imunizar a população. O plano de contingência para vacinação contra a covid-dezenove é o plano de preparação para que tudo ocorra bem quando a vacina chegar ao Brasil. Eu quero lembrar que todo o programa de imunização é uma questão federal. O Ministério da Saúde é quem tem coordenado toda essa questão da aquisição das vacinas, o nosso estado tem acompanhado e tem participado também. Nenhum estado terá privilégio ou será prejudicado no que diz respeito à vacinação. E nós estamos fazendo toda a lição de casa para que quando a vacina chegue ela possa ser distribuída imediatamente para os oitocentos e cinquenta e três municípios. Não adianta a vacina chegar e essa logística não está pronta. Então já tem meses que a Secretaria Estadual de Saúde tem trabalhado na questão. Zema adiantou ainda que o estado já fez a aquisição de materiais e equipamentos e o treinamento de equipes de saúde para a realização da vacina em massa. Nós já adquirimos mais de cinquenta milhões de agulhas e seringas que serão utilizadas nesse processo de vacinação. Já adquirimos também mais de setecentas câmeras frigoríficas para estar armazenando as vacinas que precisam ficar numa temperatura baixa e além disso estamos orientando todos os profissionais de saúde sobre como lidar com esse material, armazená-lo e também aplicá-lo. E a polícia militar e o corpo de bombeiros estarão fazendo uma função muito importante que era estar escoltando e distribuindo essas vacinas por todos os municípios do estado. Tudo está sendo preparado e planejado para que ocorra da melhor forma possível. Para finalizar, o governador Zema voltou a alertar a população para necessidade das medidas de segurança. O coronavírus continua presente no meio da sociedade. Todos os dias, infelizmente, nós temos novos casos e também óbitos no estado. Estão falando de uma provável segunda onda e isso demanda mais cautela ainda. Então, vamos continuar usando máscara, vamos continuar com as medidas de higienização, vamos continuar com o distanciamento. Tudo isso é muito importante para salvarmos vidas. Minas Gerais até o momento fez muito bem, a menor taxa de óbito do Brasil e tem tudo para continuar sendo um estado exemplar. Só depende de cada um de nós. E de acordo com dados divulgados no dia vinte e três pela Secretaria de Saúde, Minas Gerais tem trezentos e noventa e oito mil e quatorze casos confirmados de covid-dezenove. Desses, nove mil setecentos e noventa e quatro pacientes morreram.